A CIDADE NO BRASIL Vera, não se aproxima. Fica longe. São de onde? São da França? Itália? Holanda. Nós precisamos de comida. Vai para a aldeia. Tem comida lá. Eles são só crianças. Fora, seus fascistas! Vem. Adegas cheias. Vinho, cerveja, linguiças. Agora, vem. Nós não podemos. Eu não vou te deixar. Mamãe! O que você fez com ela? O que você fez com ela? Eu vou brigar ela. Vocês me ouviram? Nós encontramos trinta pessoas com febre. É pior do que eu pensava. É febre de forte. Aqueles com febre vão para a igreja. Quarentena. Vão infectar todos nós. Saiam daqui. Essa é a nossa casa. Meu marido precisa de uma cama decente. Você devia ir. Enquanto pode. Nós conseguimos bicicletas. Amanhã partimos. De bicicleta? Mas nós sabemos pedalar. Como vamos fazer isso com o Isaac? A minha mãe disse que os ursos são animais impiedosos. Se afasta. Vai para o inferno. Muito obrigada. Você está bem? Essas pessoas estão cansadas. Simone, ela tem que ir para Amsterdã. Está tão perto. O que o Michael disse? O de sempre. Que isso é de maior prioridade. Leva ele daqui. Você acaba, tá? A culpa é sua se ele morrer. Me diz. O que eu faço? Elas só desejam ir para casa. Boa noite. Eu não sei. Não, eu estou bem. Vem aqui. Querido. Três Mulheres